Olá pessoal, sou o Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, cargo professor do Ensino Fundamental e Médio. Dando continuidade à BNCC, vamos olhar aqui a Base Nacional Comum Curricular e Regime de Colaboração. Como que funciona isso? Legitimada pelo Pacto Interfederativo, nos termos da Lei nº 13.005, de 2014, que promulgou o PNN, que é o Plano Nacional de Educação, a Base Nacional Comum Curricular depende do adequado funcionamento do regime de colaboração para alcançar seus objetivos. Então, sua formulação, sob coordenação do MEC, contou com a participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, depois de ampla consulta à comunidade educacional e à sociedade, conforme consta na apresentação do presente documento. Com a homologação da BNCC, as redes de ensino e escolas particulares terão, diante de si, a tarefa de construir currículos, com base nas aprendizagens essenciais estabelecidas na BNCC, passando, assim, do plano normativo propositivo para o plano da ação e da gestão curricular, que envolve todo o conjunto de decisões e ações definidoras do currículo e de sua dinâmica. Embora a implementação seja prerrogativa dos sistemas e das redes de ensino, a dimensão e a complexidade da tarefa vão exigir que a União, Estado, Distrito Federal e Municípios somem esforços. Nesse regime de colaboração, as responsabilidades dos entes federados serão diferentes e complementares e a União continuará a exercer seu papel de coordenação do processo e de correção das desigualdades. A primeira tarefa de responsabilidade direta da União será a revisão da formação inicial e continuada dos professores, para alinhá-las à BNCC. A ação nacional será crucial nessa iniciativa, já que se trata da esfera que responde pela regulação do ensino superior, nível no qual se prepara grande parte desses profissionais, diante das evidências sobre a relevância dos professores. Demais membros da equipe escolar, para o sucesso dos alunos, essa é uma ação fundamental para a implementação eficaz da BNCC. Compete ainda a União, como anteriormente anunciado, promover e coordenar ações e políticas em âmbito federal, estadual e municipal, referentes à avaliação, à elaboração de materiais pedagógicos e aos critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação. Por se constituir em uma política nacional, a implementação da BNCC requer ainda o monitoramento pelo MEC, em colaboração com os organismos nacionais da área, o CNE, o Concede e a Undime. Em um país com a dimensão e a desigualdade do Brasil, a permanência e a sustentabilidade de um projeto como a BNCC dependem da criação e do fortalecimento de instâncias técnico-pedagógicas nas redes de ensino, priorizando aqueles com menores recursos, tanto técnicos quanto financeiros. Essa função deverá ser exercita pelo MEC, em parceria com o Concede e a Undime, respeitada a autonomia dos entes federados. A atuação do MEC, além do apoio técnico e financeiro, deverá incluir também o fomento a inovações e a disseminação de casos de sucesso, o apoio a experiências curriculares inovadoras, a criação de oportunidades de acesso a conhecimentos e experiências de outros países. E ainda, o fomento de estudos e pesquisas sobre currículos e temas afins. Pessoal, então para encerrar aqui, a gente vai dar uma olhada aqui nesse mapa do ensino da educação básica. A gente viu lá as competências gerais, as 10 competências gerais que a gente tem que seguir na BNCC e elas orientam aqui todas as etapas, que são educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Isso é bom gravar etapas da educação básica, educação infantil, ensino médio e ensino fundamental. Dentro da educação infantil, existem os direitos de aprendizagem e desenvolvimento e os campos de experiência. Daí, a gente tem as idades corretas aqui para poder estar participando de cada parte da educação infantil. Depois, a gente tem a educação fundamental, o ensino fundamental, que tem as áreas do conhecimento, tem as competências específicas de área, as competências curriculares e as competências específicas do componente. Então, a gente tem os anos iniciais e os anos finais. Todas elas têm que seguir essas áreas de conhecimento, as competências específicas de área, os componentes curriculares e as competências específicas de componente. Daí, elas se subdividem aqui, as duas modalidades aqui do ensino fundamental, tanto os iniciais quanto os finais. Elas têm unidades temáticas, têm objetos de conhecimento e têm as habilidades. Ok? E o ensino médio que vem aí com a revisão. Ok, pessoal? Então, essa é a minha colaboração de hoje, pessoal. Então, ele pediu só a introdução do BNCC e a gente cumpriu integralmente aqui essa leitura. Ok? Um abraço. Até a próxima.